Saudoso Luiz da Silva da Kia, Halotea Semiteiro Público Assamatadu, Aldeia Lau Uma, Sukumakadiki, Poço Arminiciativo Atulari Viqueque. Saudoso Luiz da Silva da Kia, Matei e Haloron Sanulo Resendrua Fulangne, Tamba sofre mora de hipertensão, mas que família transporta quedas mais hospital nacional Guido Valadares, mais bela consegue salva. Família Saudoso e Melda Soares Ateten, durante a luta e a libertação, Saudoso envolve a organização Oioi, no retém de reconhecimento do seu estado, o grau 814, Ordem Nicolau Lobato. Do dia 1 de janeiro de 1981, até o dia 31 de dezembro de 1982, Saudoso Luiz da Silva, Joko Dicula Krakia, hoje informe ao Guia Rede Valestina da responsabilidade Caixa 25 Mauvara. E a tempo de organização CNRM, o dia responsável é o senhor Amaro de Carvalho. E a dia 1 de janeiro de 1983 até o dia 14 de setembro de 1989, minha parte assumir responsabilidade, Caixa 25, Moubarra. E a tempo de organização CNRM. O dia responsável é o senhor Amaro de Carvalho, nosso adulto dia forma, tang, lurev, idaho, naran, sul, liu. O dia responsável é o senhor Feliz da Costa, anin, buras. O senhor se ligsa Moubarra, parte região, há. E a dia 1 de janeiro de 1994, o acidente bisbacufila, resulta que era minha, a engolhar, o que eu ia arreastar. O dia 15 de maio de 1995, 95 até o dia 30 de agosto de 1999, saudoso assumir cargo no dar secretário, ser com Bramelau. E a tempo de organização CNRT. Vice-Coordenador Conselho Veterano Posto Watulari, Afonso da Silva Calic, ateten, Watulari, lá com Ninha Ema Ida Nebe, contribui baluta à libertação. O dia terminou ninha, o uso de serviço, o pai ta wakular ninha, tamane, o colegão no baninha serviço, batuta, nega ea serviço, persipão, independência, amatunapati, provinsa, o colegão no lau, ten e serviço, e a especialidade, como a gente tem. Administrador Posto Watulari, Manuel do Rogério, russo veterano Watulari One, ato consolida malo, tamba da da unê, Ema Balon, tenta ato desvaloriza veterano Sira. Desenvolvente com o nosso alvo, pensão política das com o nosso alvo, e o outro ato, como a gente quase, a tua reconheção, veterano Sira, a civilidade firmar, é uma bela, amante, vida, veterano ninha pra futuro. Então, sendo a equipei do veterano Sira, belhaio, o dinamito, não sê força, ou de, ou de, ou de fêndere, e o meu veterano, viver e do veterano, no futuro, prazer, sainten, o amê, dene, bena, Sira. O meu de verdade, entre tantos a dojo materno idade tinan hat nulo residente não se ela fim no OAN MANE nem ida no feto na inhat Rússi Viqueque, Paulino Pinto, RTTL